E você precisa voltar na sua terra pra conhecer Arapiraca. Eu vou, eu vou. É uma cidade boa, é uma cidade que tem universidade que nós levamos pra lá, e é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, minha cidade. Caraca, não, eu vou sim, eu vou sim, e quando eu estiver lá eu vou te mandar uma fotinha. Tá com quantos anos? 31. Então, rapaz, eu voltei em Garanhuns 27 anos depois.